Você que tá aí no 2GamerMeio, a gente tá aqui, nós, no FITRONS 2GamerMeio, tentando ressuscitar um fracasso de visualizações, que só não foi pior do que o vídeo de, o último vídeo de Plans of the Zombies, que até hoje tem 6 visualizações. Eu acho que 3 são minhas, by the way. Eu vou fazer questão de, como é que é, não colocar, eu acho que o que foi, foi aquele alerta de vídeo pesado, o pessoal não entendeu a piada da Thais Carla. Ninguém assiste os vídeos pra entender as piadas dos coisas, né? O pessoal viu só os primeiros 5 minutos e ignora todo o resto que tá na thumbnail, tudo aquilo faz sentido na minha cabeça perturbada. Querendo, eu falava, oi, os últimos 2G foram até que bem, pô, 90, 30, foi bem, foi bem, pô. E a gente ganhou um inscrito, obrigado é Capitão Mike, Capitão Mike. Gamo um inscrito. Salve pro Capitão Mike aí, ó. Salve você, cara. Seria Capitão Mike um novo Sérgio Ramos na nossa vida? Não sei. Por favor, comente, comente. Comente, comente. Só se você não gostou. Só se você não gostou, por favor, a gente fala isso no final do vídeo, só que ninguém escuta. Me impressiona alguém conseguir chegar no final dos nossos vídeos. O God consegue e o Fumo também, pelo menos ele não conta pra ele ver acelerado. O Fumo? E minha defesa, eu vi todos os Júlio 2G que viram meu. Prazer, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Fumo, tá? É verdade, eu sou o Fumo. Esse daí é o maior fumante desse servidor aqui. Peraí, Júlio dessa. Nossa, o Shugo não conhece a história do Fumo. A roda foi boa enquanto a última... Mano, vou mandar a print de como tá o personagem. Não, é porque, tipo assim, ele tá comigo. Puta que o pariu, a minha sensibilidade tá alta pra caralho, velho. Mano, olha a print lá. Aprendi como tá o personagem. Nossa, deixa eu baixar... Eu tô com medo de dar o estado do meu jogo morrer. Deixa eu baixar... Vou te mandar no zap, vou te mandar no zap. Ei, você tá maluco? Olha o outro em te pose. Peraí, eu tinha que ir lá quando eu... Não, peraí, eu consegui. Deixa eu baixar o som do jogo, que tá muito altinha. Pronto, resolvida. Deixa eu mexer... Peraí, não vão ser mim, não vão ser mim, por favor. Peraí, gente, não é rapidinho. Mano, o Siqueira tá aí tipo... É aquele bichinho lá. Aquela Vituber. A melhor, é o Otis. Não, não, a outra Vituber. É a que gosta de cavalos. Caralho, sim. Tem muitos jogadores que gostam de cavalos. Ah, eu acho que ele tá falando da Mori Kalaya. Nossa, aquela Yadu Pachandos. Essa mesmo. Véi, na moral, mano, é o meu... O meu jogo tá rodando meio mal, véi. A cara tá no mínimo. Ah, mano. O jogo do cara tá rodando igual. Eu jogo no Ultra, véi. Ah, mano, por um lado eu tô torcendo pra dar mal pra eu conseguir participar. E por outro lado eu tô torcendo pra dar bom pra não estragar a noite de alguém. Ah lá, se eu fosse o Don't Starve, cabia 5 aí. Não, bem lembrado. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz da última vez que a gente jogou. Chugo, para de avançar. Para, filha da puta. Tá parecendo o Bambi. Mas eu tô aqui. Não, eu sei. Por isso que eu tô dizendo que tá parecendo. Olha pra mim, olha pra mim. Mas o negócio é que eu vou deixar já o notebook na tomada pra não acontecer o que aconteceu na última gameplay de esquerda 4 Mortes. Amém. O Bambi, olha pra mim. Giga. 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 Solteira, solteira linda. Muito foda o Kiko falando com ele. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ai, meta, meta. Olha o Decorque. Olha o Decorque. Logs. Ai, então a Mungus pulou. Mano, eu devo transmitir o meu... Eu devo transmitir o meu... Mano, eu devo transmitir a minha tela? Vai travar tudo, eu acho. Não, não, não. Deixe que ele não tá transferindo. Ah, então vamos que... Vamos que... É. Se que ele te pode... A gente só vai entender metade das piadas quando... Eita, porra, Minecraft. Eita, porra, Minecraft. Cara, não. Eu... Um dia... Um dia... Um dia no N2GM eu vou estar inteirado sobre a graça e a comédia. Um dia. Um dia. Mas um dia. Eu sou a comédia. Esse que é o foda. O cara que é participador de N2GM não conhece nem o Fumo, cara. Aí é foda. Aí é foda. Mano, o Fumo é um dos maiores fãs de Toho que eu conheço. Ah, mano. Toho eu já sei que é doente. Ah, não é não, porra. Não, não. Não, fale de Toho na minha frente. Eu sei onde você mora. Falarei. Eu sei onde você mora. Foi só pra mim que a internet caiu? Não. Tá vendo? Olha aí, olha aí os resultados. Vai tomar no cu, cara. Não, mano. Pô, tá no rádio. Tá no rádio, pô. Foi. Que ó que foi? Tá no normal. Pô, porque a gente ficou muito tempo parado. Aí começou a estar na bicha. Pô, pô. Com o pescoço esticado. Eita, pô. Voltou, Chuga? Voltei não, cara. É o bot que tá jogando. Olha o assinou. Caralho. É o bot da Hatsunemi que tem um muito duro, cara. Ô, Bambi. Hum. Me esperem rapidinho, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. É o bot que tá jogando, cara. Aperta A nele pra voltar. É o bot que tá jogando, velho. Foi incrível. Mas aí, enquanto estamos nessa parada, qual é a personagem de Toho favorita de vocês? Eu não sei. Eu não sei. De Toho já faz um tempo. Mas eu não esqueço disso. E... Porra, era um spam. Era uma spamada na... Ah, Hunter, Hunter, Hunter. Hunter, Hunter. Me ajuda. Hunter, Hunter. Té, 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 té. Ai, que minuto. Hunter, Hunter. Que arco. Alguém me dá cover, por favor. Eu acho que tá... Big Smoke, Big Smoke. Matou Big Smoke. Matou Big Smoke. Bora, bora, bora. Pô, tem alguém que tá lá pra trás, querido. Eu fui eu, fui eu. Vem, querido, vem. Bora aqui, mano. Puta que pariu, mano. Pô, vocês tinham que tu falar da Tais Carla com... Cara, é, por favor, mano. Você não pode ficar falando de animal em extinção, velho. Não tem ela lá pra extinção. Tá, velho. Ela é a última das espécies dos megalodons gigantes. É, não, cara. Tem os seus avios inteiros pra competir com ela. Só digo uma coisa, cara. Ainda bem que a Tais Carla não tá em back. Se não, o Pico ia atrás. O Pico não, mano. Sai quem é atrás. O Oliva, mano. O Oliva gosta dessas coisas. Pô, duas coisas. Primeiro, munição incendiária aqui em cima. Segundo, quem foi arrombado que disparou lá. Deixa eu ver. Tá aqui lá embaixo. Não, já que tamo... Já que tamo falando de back. Quem botou fogo no zumbi, velho. Meu Deus do céu. Morramos. Morro, Roblox. Atrás de você aí, ô. Charger. 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 O que é que é o mole pra colocar o Roblox no lugar do Charger? A gente faz aí. Quem que sabe Roblox. A gente faz. Eu vou ter mesmo que modelar o Gordox. O que que caiu, velho? O que que já tá caído? A Gardevoir, mano. Acharam... O que você que caiu? Eu fui deitado por causa da porra do Charger. Isso aí é conversa, hein? Não acredita nele, não. Não, não acredita nele, não, mano. Foi deitado por que é Gardevoir, motivos. Pô, ele ficou encantado com a Gardevoir protejando ele. Pô, tem uma motosserra aqui, quem quiser. Cadê, cadê, cadê a motosserra? Mano, eu quero qualquer arma mili, velho. Tá fora de... Qualquer arma de banana. Banana. Mano, tem Pio aqui em cima, velho. É que eu... Peguei a Pio. Tem uma Witch aqui perto. Witch... Eu vou atirar nela, velho. Calma lá, amigão. Calma lá. E a motosserra tá aqui, quem quiser pegar. Tá aqui na piscina. Eu vou pegar. Corta a Witch pra mandar o motosserra. Cadê a piscina? Cadê a piscina? Tá chegando, vou pegar, vou pegar, pegar. Cadê, 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 cadê. Olha a DICE desce. Olha a DICE desce. É, mas essa não pegou. Vou errar nas costas, velho. Mas em compensação, eu tô com o Double Pista, velho. A Double Pista é bem meme, pô. Bem meme. Quem é que tá gêmeo? Não, você não entendeu, velho. Porque minha Double Pista é a Mustang Sally do COD Zombie, velho. Mano, que gemo mesmo. Caralho, caralho, bicho. Mano, tá no hard, velho. Não é possível, porque... Mano, tá no hard. Não, não é, tu, velho. Mano, eu achei a Witch, velho. Ela tá literalmente ali no cantinho. Vamos tentar pegar o segundo aqui. Yoshikagekira é você. Eu nomei Yoshikagekira. Caralho, eu achei ela. É a Regsmania, gente. Mas ele morreu, galera. Mano, eu fui despretenciosamente entrando a casa de atenção no porra. Porra, eu vou me curar aqui, não sei o que. Sei que a Witch tá do meu lado. Mano, tem algum mapa de Left 4 Dead 1 que passa em ruim? Inclusive, eu devo dizer que eu não tô tancando a musiquinha de todo mundo depois. Isso. Não dá nada, tem até o vocalzinho. O Amor, gente. O Amor, gente. O Amor, não é cor, não é cor, não é cor, não é cor. Não, não é cor, não é cor. O Amor, gente, também. Tá o Amor. O Amor, não é cor, não é cor. Eu caí. Me pegou o Big Smoke? O Amor 9 com o Amor, o Amor 9. Como assim o seu Smoker não é o Big Smoke? Mas ele é o Big Smoke. O Amor 9. Tá certo, velho. O meu era o CJ gordo. O meu Boomer era o CJ gordo. O CJ gordo. O CJ gordo. O CJ gordo. Não lembro o quê? Era... Tanque, tanque. Tanque, tanque. Onde, onde? Quirino, vem pra cá, Quirino. Ah, não. Tem que ir. Tem que ir. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque, velho? Cadê o tanque? Eu não sei onde é que tá o tanque, velho. O tanque tá vindo. Tanque tá vindo. Tanque tá vindo. Tanque tá vindo. Muito obrigado. Olha que eu dou sem arma agora. O tanque tá vindo, galerinha. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou pegar ele por trás, velho. Ah, me bateu. Ele me focou em mim, velho. Ele me focou em mim. Eu vou na melee, velho, pra cima dele. Foda-se. Eu vou na escola pra cima dele. Porra, velho. Eu fui na melee pra cima dele e ele tomou no cu. Vem cá, Dark Bracha. Vem. Dead. Bora. Não tancou, né, seu otário? Alguém tá de calurão, né? Eu vou voltar um pouquinho, pelo menos, pra ver se eu acho o meu magic hit de volta. É, ele não... Eu te curo, vem cá. Vem cá, lindo. Não, é só pra... Vem cá, lindo. Eu não tô precisando de cura. Ô, Bambi. Peraí, caralho. Eu não posso cortejar os meninos do 266? Eu achei pior. Achei pior. Deixa eu tacar esse molotov aqui na puta que pariu. Deixa eu tacar esse outro lá na puta que pariu. Eu tô achando isso aí. Eu tô achando esse preconceito, hein, cara. Não sei. Eu não sei. Tá autorizado o cortejo? É só porque eu sou cortejador sexual, velho. Que isso? Acabei de ver esse preconceito, velho. Eu tô tomando a cor em cima. Eu fui procurar arma. Vai ver que esperar o cara, né? Acabei de explodir o Yoshi. Bora. Ah, o meu Smoker também é o Yoshi, velho. A Nekork! A Nekork! A Nekork vai pular aqui, querido. A Nekork! Cara, eu tô escutando uma música de bateria. Muito forte. É a música do... Que que é essa bateria tocando? Não! O Nekork! Eu caí, eu caí, querido. Socorro. Não, o Jockey, ele toca a música do Amor. Assim, não queria dizer nada, não. Mas dá pra cês... Aê! Boa! Não, tá todo mundo aí, né, velho? Tá todo mundo com você. Caralho! Cazuinha! Vem, filho da puta, vem! Ele tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo! Tá fugindo, o Cazuinha! Ele tá fugindo, pega ele, pega ele, pega ele! Tá voltando, tá voltando. Ele pegou, pegou. Pegou, bateu. Caralho, ele fez o meu WF no Bambi. Finguei. Ok? Agora é pepão, ele é pra cá, né? Pô, se ele não for velho que eu vou me curar. Oi, gatinha. Tá solteiro? Depende de quem pergunta. Ei, porra. Só tava falando com o Naomi, mas beleza. Ih, Bambi, que papo é esse? 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 Que papo é esse mesmo? É o jockey. Pra mim é um stand quando ela pega alguma coisa. Pra cinemico. Pra cinemico. Morra, cinemico. Morra, morra. Mano, e pior que eu acabei de lembrar disso. Que o meu... Meus zumbis normais, eles são zumbis do... Do Cod Zombies, velho. Os meus são zumbis do Winecraft. Não, me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Ah não, pra mim tudo tem um limite. Porra. Porra, Chugo. Porra, Chugo. O Chugo, mas tá bom, viu? Ah, se você morreu, não é comigo, né, velho? É porque tu chamou a atenção da hora depois, velho. Eu não sou médico, porra. Bora lá, que passei. Eu não sou médico pra cuidar dos seus ferimentos. Não, pare, por favor. Eu tenho PTSD. Mas, eu não consigo andar, velho. Eu não consigo andar com muito zumbi. Igual com esse PTSD, você é petista. Vai, 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 vai. Eu tô atirando nele, vai. Não, por favor. Eu tenho 14 personalidades diferentes. Não, por favor. Eu tenho uma coque passa. Nossa, eu matei muitos zumbis, velho. Tem que tomar banho. 136? Ah, mas eu queria não deu mais dano no tanque. Ah, velho. Foi porque ele me jogou as duas vezes. Foi por isso. Se eu não tivesse me jogado, eu tinha dado mais dano com essa reléca. Cara, pior que eu joguei, tipo, a Witch, velho. Eu vi a Witch pensando que ela ia pra cima de mim e eu descarreguei o pente, velho. Nossa, ele ainda deu maior dano na Witch. Mano, como que eu não dei dano na Witch, velho? Eu tava atirando com um cartucho incendiário. A bicha caiu no chão pegando fogo, velho. Acho que... Tu deve ter atirado depois que ela morreu. Provável. Acontece. Olha aí, ó. Mano... Olha aí o violador de cadáver aí. Cadáver feminino ainda por cima. Vai ter processo. Lógico, né, cara? O mundo é que nem Minecraft, velho. Eu não me lembro de violar cadáver no Minecraft. Como assim, mano? Daft é o mais legal do jogo. Mano, mano, quando o zumbi não dropa coisa, você não tá violando. Qual que é melhor? Essa doze aqui ou essa aqui? A doze aqui. Qual que você tá segurando? A que você tá usando é melhor, mas... A que você tá usando é melhor mesmo. Melhor que essa, só automática. E a resp... E a resposta é não. Eu não estou violando zumbi. É a mesma coisa de cá, mano. Você matou um porco e fez... Só porque eu tenho mod que eu tô usando lá no Mal Infesto. Hum. Isso aqui é uma parte legal pra pegar katana, hein? Hum. Será? Quem quer pegar katana primeiro? Eu tenho katana já. Obrigado. Agora vocês falaram em katana eu lembrei. Vocês estão ligados no início de... No início Silent Hill 1. Tem uma katana lá pra você pegar, né? Tem uma nesse mapa também. Eu lembro quando a gente parou pra jogar tem uma aqui também. Opa! Montou C. Ah, essa aqui tá quase acabando. Ela tem... Ela tem... Ela tem... É... Gasolina, né? Tem. Isso que eu foda. Caralho. Charger, velho. Não, Charger. Eu não vou... Eu não vou te dar aí meus robux, cara. Vem a casinha. Não, Charger. Não como meu c... Caralho. Mataram meu bubão. Reptile ali, velho. Aí, mataram o inimigo. Reptile perdeu o emprego e agora tá trabalhando no Left 4 Dead pra sobreviver. Peguei pipe. Molotov... Pipe eu já tenho. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Naive volta por aqui. Tem porra nenhuma. Porra, essa katana não tá muito boa de spawn não, hein? Ah, velho. A minha katana tá aqui, velho. A minha espadona aqui, ó. Ó, tem peel, tem peel. Ó, escopeta. Essa escopeta é melhor. É a minha, essa porra. Ah, foi só falando isso naquela. Uh, outra motosserra. Peguei motosserra. Tem uma motosserra e um machado aqui pra quem quiser. E tem mais peel aqui na frente. O Kirin tá lá atrás, velho. O Kirin tá muito Kirin. Kirin, ariukei. Ah, eu achei uma katana. Katana? Do you need any help, my friend? Ó, tem uma pipe aqui. Tem pipe aqui, gente. Quem quer pipe? Tem pipe. Quem quer pipe? E aí? Ó, jockey, jockey, jockey. Não, jockey, não. Jockey, jockey. Jockey, jockey, hunter. Caralho. É o Pepsi Man e o Yannacor. Caralho, mataram a Kitagawa. Você tá bem? Morra, Kitagawa. Morra, Kitagawa. Morra, Big Smoker. Matei o Big Smoke. Matei o Big Smoke. Ah, não, velho. O meu Smoker é o Yoshi, velho. O meu Smoker é o Big Smoke, pô. O meu é o Gordão, ó. Pera, então. Pera, então. Quer dizer que você tá sendo lambido pelo Big Smoke esse jogo? Gordão, você quer dizer... Pape esse. Ele disse gordão, velho. Cara, na moral, velho. Eu vou fazer esse mod, velho. Eu vou fazer esse sonho se tornar ele... Esse cara vai tacar até Scarlet no leito, velho. Mano, o Kirino tá lá atrás, velho. O Kirino tá lá atrás. Transforma até Scarlet no leito. Galera, então. Eu posso dar minha recomendação pra vocês. Kirino, você tá bem, Kirino? Por você? Hum, não. Tá vivo. Ele veio pra trás. Galera, então. Vocês podem vir aqui onde eu tô rapidinho? Ah, o quê? Você achou um wish? Eu tô ouvindo a witch e um Among Us. Eu tô ouvindo a witch e um Among Us. Pera aí, pera aí. Eu vou tacar um negócio e tu atira. Aham. Among Us. É um animais, cara. É um animais, cara. É um animais, velho. Eu capturei. Eu capturei um pequeno Pokémon Batman. Batman. Batman, eu capturei um pequeno Pokémon. Batman. Batman, não tem leis contra Pokémon, Batman. Eu posso fazer o que eu quiser, Batman. Mano, eu vou deixar a motosserra cheinha e vou pegar essa Katana. Se alguém quiser motosserra, tem. Eu tenho um katana já. I got a Leopold. I got a feeling. Alguém quer motosserra? Tem motosserra ali dentro. Tem? Isso aqui é um medkit. Ah, isso aí todos nós. Eu prefiro um machado do que uma motosserra. Uh, olha aqui a melhor escopeta aqui, ô Hugo. Melhor escopeta. Quer saber? Eu vou ficar com essa guitarra por enquanto. Aonde é a melhor escopeta? Aí, ó. Tava aí em cima, pô. Aí em cima. Tem aqui, tem uma pipe aqui. Tem uma pipe também. Não, a de cima, de cima, de cima. Isso. Boa. Agora, pra onde que eu pra ir? Cadê? Que era a pipe. A pipe tá aí ainda. Tá ali do lado. Acho que eu falei, eu não tô vendo. Mano, tem... Aqui, ó. Tem um medkit. Peguei o medkit. Alguém que ainda acompanha The Walking Dead, velho? Graças a Deus, mano. Cara, eu assisti até, acho que quando... Spoiler. O Rick sumiu. The Walking Dead ainda... Ainda não tem episódio. Tem duas pirulas aí pra quem quiser, velho. Tem uma casada aqui. Tem uma casada aqui. Vou botar uma explosiva... Botei. Peraí. Peraí. Onde você queira? É... Ô, caralho. Você entraria naquela casa e você vai lá no final. Caralho, mataram a... Cariope. Agora os cavalos do mundo vão poder dormir com mais segurança. Caralho, o Charger caiu aí embaixo. Sim. Magic Kit. Caralho... Caralho, mataram a faculdade. Abraços Susторы. Lindo, como tá? Caralho... Caralho... Qual que é a sua religião? é um hinduísmo a termina religião né eu acho o cara ele cozinha com a mão assim ele vai lá ele pega-se um grão-de-bico temperado tá quando o jornal ali vai lá receita tradicional da Índia a minha região é o astorfonismo cara estou fazendo a coisa rapaz eu não gosto de negócio aí de Adolfismo não não é você que é o alemão aqui sim sim mas eu tenho mas eu tenho um spoiler para te contar velho eu sou descendente judeu né não tinha falado aí tá tá isso meu avô lutava contra os judeus meu avô lutava contra os judeus meu avô lutava contra os judeus a sua existência me deixa bravo e me lembra do meu passado né por favor me dê 5 mil reais mas o meu avô ele nasceu em 55 independente meu bisavô meu bisavô lutou na febre agora o meu tatar avô peraí na vô lutou contra a febre lutou na febre a favor agora o bisavô dele o bisavô dele era membro da ss agora o meu tatar avô já tava na chute eu sei que o tatar avô tava na chute como diminui a fondo o caralho tacando fogo e mim agora aí fica difícil né aí fica difícil né isso mano tão jogando com a vida eu sou alguém alguém me ajuda lá perguntar mesmo amigo tô pegando fogo Vai de base Desculpa amigo, a minha religião não permite Mano bate no zumbi, bate no zumbi Senão ele não vai tancar Não vai tancar Não tancou fui eu Mano, se eu soltar o Siqueira Ele vai de base Morri Eu vou me curar Alguém ajuda lá o Shugo Ah o Shugo foi de base Não tancou Não tancou O Shugo tinha deitado tanto assim Ele deitou também Um pouco depois de mim Então eu estou desligado Não tancou esse negócio aí De ficar deitando aí com outro homem aí Falou o cara que adora lobisgar um judeu Ah se acontece Cara como assim lobisgar Cara pra um nazista hotel tem muita falta de concentração É Ah não concentração não é coisa não Fiqueira ajuda Fiqueira ajuda Concentração não é coisa não Concentração é comigo Sou profissional é concentração Ah mano Esse realmente é mano Tá com todo gás aí Ah não Não falam muito disso não Não falam muito disso não Adoro gás Vamo querinho Vamo querinho Ô Shugo você gosta de Água com Gás? O que você tá fazendo? É, mano, eu só quero destacar o quão bom amigo é esse Que abandona os outros, se não ficar na safe É, é aquilo, é melhor uma pessoa passar do que todo mundo ficar pra trás É como diria Chapolin colorado, mas vale... A última vez que alguém saiu da safe pra ajudar alguém, principalmente nessa campanha, deu merda Mais de uma vez Mais de uma vez Paia, paia demais Tem certeza que a gente não jogou essa campanha no outro vídeo? Não, não, a gente jogou a Hard Rain, pô Olha, o Bambi que tava falando, se a campanha for repetida é a culpa toda dele Não, pô, olha lá no vídeo, pô, jogou duas campanhas, uma do primeiro e uma do segundo, pô Ó, matei muito efeitos especiais, bom demais Ou depois vão jogar a outra campanha do dois Ah, vamo? Calma, calma Hummm... A Magic Kids Pô, por aí pegar um Ezra Cês tem saco pra jogar campanha do Payday? Payday? Eu não tenho Payday Não, deixa eu não atingir Não, mano, pede muito Eu não tenho Payday Lá pegaram o filho da puta, hein Não, é a campanha do shopping, coisa Peraí, espera aí, deixa eu me curar Mas cê tá curado, querido Eu tô curado O bot do Shugo me curou O bot do Shugo, cara Oh, yeah Não sei Alguém me curou Será que o bot se curou? Alguém me curou e não fui eu Ah, mas é pro outro lado Pode vir, zumbi Morreu, pronto Ô, corno Para de sair na frente, mano É assim que tu morre Pode vir, Grêmio Burro, idiota Besta quadrada Cala a boca, Vadias Eu não vou te comer, hein Katana, Katana Se alguém quiser Katana Tem Katana Eu já peguei a minha, quer? A minha já tem Eu já perdi na minha época Eu morri e matou aqui, já Não era pra cá, era pra lá Era da mãe pra frente Que tinha a ventilação Siqueira Sabe o que é que essa área aqui, me lembra? De quê? Carreiro Outra campanha do shopping Veio pra cá Pra comer outra mulher O que me lembra disso daí Isso daí me lembra A porra da campanha do shopping Mataram É só nem com a pessoa que personaliza a arma também Não Não, eu também personalizo Personalizei quase tudo A minha Katana é a Katana do Zoro, velho A minha Katana é a... A minha Katana é a espada do Kill la Kill Põe, Shugo, põe, põe O Siqueira já foi uma puta que paria, velho Eu fui pela ventilação, porra Eu troquei de tela A gente começou a trocar de tela Como que trocar de tela no Windows, velho Outtab Não, é outtab Eu troquei de tela Eu adicionei outro monitor no meu PC Puta que pariu Como, como, como Como que... Desculpa Como que instala o zap? Você não criou uma segunda área de trabalho sem querer, não? Sim Eu criou uma segunda área de trabalho Aperta o intab Aperta o intab e fecha a aba extra Como que instala o zap? Cara, mas isso nunca tinha... Eu vou falar com esse negócio ligado Minha voz sai duas vezes? Não Sim, ela sai duas vezes Vem, Shandão Ele tá do lado de fora Bah merda! Meu Deus, Shindon A gente vai morrer Brasil! Sem pressão, aqui é Shandão Amongst Aqui é a palavra Daí está bom Ah, porra, menor! Pô, galera Falando de assunto bom, véi O que vocês acham aí Que o Monarca vai ter que pagar 300 mil pro governo brasileiro? Olha, se o Monarca... Não ia pagar pra mim, né? Mano, se o Monarca continuar nos Estados Unidos... Ué, ele tá nos Estados Unidos? Ele tá no Brasil Claro que vai embora Cara, é pior que o de pingue-pensho Que o que você acha do cara, véi? É... É, literalmente, o cara tá sendo censurado Olha, mira a laser Mira a laser Não, juridicamente... O cara tá sendo censurado Não, não faz sentido essa multa Não faz sentido essa multa Não, não faz A galera tá batendo palma, véi Porque a multa Ela é uma pena Por algo que você fez de errado Por que o Monarca fez de errado? Bom... Ah não, mas de acordo com o nosso ditador... Quer dizer... O grande ministro Moraes... Faz o L Que não é um ditador... Faz o L Faz o L Faz o L É... Não é nada, pô É... É constitucional Porque ele é um nazista disfarçado Quê? Se ele é um nazista, ele pode ser... Era humor... Era humor... Humor da tirinha... Se ele é um nazista, você prenda ele Não é essa impulsão na mão, cara Identifique o humor da tirinha... Eu sou a favor do Monarca, véi Putz... Ah lá, foi só falar que a Horda apareceu Não, eu também gostava do Monarca Eu acho que ele tá muito bom Mano, eu acho que ele era um ótimo youtuber de Minecraft Assim, mano, depois daquela parada dele saindo flow Eu até acho que foi um pouco demais Mas porra, véi Mano, depois que ele falou que quem pratica a Zofilia não precisava ser preso Eu larguei mão de vez, foi mal O que que ele tá falando? Quem pratica a Zofilia não... No podcast dele, que ele chegou lá e falou que quem pratica a Zofilia não merecia ser preso Ah, meu Deus do céu, véi Helicóptero, helicóptero Eu acho que o Monarca não é uma pessoa ruim, mas ele é muito burro Não, ele é necessariamente uma pessoa ruim Só que o discurso dele de liberdade de expressão Não, é algo que ele usa como Posso falar o que eu quiser porque eu tô fumando uma coisa, viu? Não, sim O discurso do cara de liberdade de expressão é muito válido Tá ligado? Uhum Mas porra, é... Cara, o foda é que isso não abre porta pra você ser um arrombado Por exemplo, posso chegar aqui e falar... Cara, sou a favor da liberdade de expressão Eu acho que assédio sexual é ok Caralho! Se eu meter esses copos... Eu tô sendo esproto Hora do rush Hora de correr, hora de correr Hora da metade Tomem suspiros e é isso Já tomei minhas drogas Vai! 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 Vamos lá, Flores Mano, quem ganha numa briga? Super Shandong Ou Yuruhama Bora, bora embora daqui Tá vendo outro Peter Assim, o Shandong até pode ser fruto de uma vontade de vida E o último herói da terra Mas ele ainda só é um ser humano Meu nome é goso Cara, vocês já paramos pra pensar que se o Shandong Bora, bora embora, bora embora, bora embora, bora embora. Pra cá, pra cá, querido, pra cá, pra cá. Tem ammo também no caminho, tem ammo no caminho. Por isso que eu falei, ainda tem uma vida, velho. Não vou cantar não, ainda tenho bala. Mano, seria muito pica se existisse o torneio do Tokugawa na vida real. Ah, o Shugo matou mais que ele era velho. Lógico, tá falando com o Dior Gamer, né? Ah, eu matei mais a bruxa, pronto. Foda-se. Surpreendente, cara, suficientemente essa parte foi mais de bom do que eu tava imaginando. Sabe que é esse que é o lance, porque na parte da montanha-russa é literalmente só tu correr que ela fica mais fácil. Olha, na teoria, a parte da montanha-russa também era só correr. É. Não, mas ó, vocês tem que lembrar que agora vai se aproveitar a pior parte, né? Agora é a pior parte. É. Ah, é? Eu votei na pior parte, então. Galera, escuta-se. Galera, vocês estão ligados ao Hermes e Renato? Quem não conhece Hermes e Renato? Quem não conhece Hermes e Renato, velho, meu sonho de criança era ser que nem uma... É que nem ser meu personagem preferido, velho. Era o arroba... Era o arrobaço. Era o Josemito? Não. Era o Josemito. Sabe quem era a Magic Cat preferida de RZ, né? Com moça, não, né? Por favor. Bem-vindo, amiguinhos, ao programa. Eu sou o Gozo. Eu sou o Gozo. Palhaço Gozo. Mano, sabe qual é o meu maior medo, Hermes e Renato? Eu posso colocar a música do Gozo? Não pode não, né? Pode. Pode. O Bob tá com o bot mutado, pode botar. Cadê o bot aqui? Muda aí. Alô, criançada, o Gozo chegou. Muda aí, não. Alô, criançada, o Gozo chegou! Trazendo alegria pra você aqui, Gozo. Pera, 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 pera. Gente, não... Não... Tá me chamando... Eu posso colocar a música do Gozo? Pode. Ah, mano. A única coisa que eu tô odiando dessa gameplay, mano, que tá cheia de gemido, eu não sei porquê. É o rumor dos zumbis. Você tá ligado aquele bagulho do Vai Tomar No Cu pro Caralho? Vai Tomar No Cu pro Caralho. Você tá ligado que essa porra é do Gozo, né? É do Gozo? É do Gozo. É do Gozo. Vai Tomar No Cu pro Caralho. Mano, mas pior que o meu... Ah, vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Cara, o pior que o meu personagem de favorito de Hermes e Renato era o Juscelino. Barra Play não foi, velho. Porque... Porque ele... Não, espero que ele não voltar pra você colocar. Espero que ele não voltar. Ué, meu botão da barra não tá funcionando, velho. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não, o teclado do cara. Ué. Não, velho. Obrigado, obrigado por parar. Obrigado por parar esses sons aí. Eu já tava me sentindo no inferno de Dante já. Não fiz isso, velho. Eu não fiz isso, velho. Você voltou contra a barra. Eu não. É... É... Eu acho que eu inverti tecla no meu PC. Mano, botou a barra errada. Mano, pera. A... O bot gastou meu mundo sem incendiarem. Barra Play. Eu acabei de botar ela no chão, querido. É a música do Gozo. E logo depois a música do Gozo dele... Dele entrando. Palhaço Gozo. Alô, criança. Podemos? Podemos ir, querido? Pera. Palhaço Gozo. Não, peraí. Ei, ei. Ah, caralho. Eu tô com... Não, ué. O meu... O meu capsular não tô funcionando, velho. Sabe o que que era? O negócio? Me chamaram aqui? Meu pai chegou bebido no caso e não tava sabendo usar o TikTok. Ah, mano. Meu filho, como é que baixou o Zap? Esse não, velho. Meu pai não tava conseguindo arrastar o dedo pra cima pra passar os vídeos no TikTok. Véi, o meu... Eu vou ter que fechar no teclado, velho. O meu botão do ponto, do dois pontos, tá pra... Meu botão do dois pontos, ele tá como... Como barra, velho. Vê se o teclado não mudou. Ah, você deve ter alterado... Não, ele alterou o layout do teclado por acidente. Só apertar Windows Espaço. Não era Ctrl Shift? Não, é Windows Espaço. Ué, pra mim é Ctrl Shift. Quando tu fez alguma merda. Não, pô, aqui ó. O Ctrl Shift, ele muda sozinho, pô. Aqui ó. Pelo menos, pelo menos esse comando funciona aqui. Nossa, quanta gente! Não, bora. Bora, Hugo, bora, tá todo mundo aqui? Bora. 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 Ah, droga. Droga, os sons antescos voltaram, não! Os dois problemas que você tá ouvindo no teclado hoje foi porque você apertou a tecla Windows por acidente. É verdade. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Olá, Toru. Olá, Toru. Toru! Ai! Siqueira! E aí? Conseguiu todos os... Falta um troféu. Falta um personagem, quer dizer, que eu vou pegar depois os dois gamers de meio, obviamente. Que eu achou de matar a morte, vai ser um evento, tá ligado? É... O cara passando no meio do fogo. Foda-se. E daí, Siqueira, você nunca mais vai jogar esse jogo na sua vida, né? Como foi isso? Siqueira, nunca mais vai jogar. Você vai abrir e você vai falar... Quando sair a próxima da L.C., talvez. Mano, pior é que... Mano, pior é que... Quando sair a próxima da L.C., você vai falar... Oh, shit. Here we go. Here we go. Carcelado. Meu Deus. Volta, 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 volta. Mano, qual que era os personagens favoritos que vocês já tinham examinado? Meu Deus, eu... Ah, o Joselito, né? Ah, o Joselito, né? Ah, o Joselito, né? É mesmo? Foda-se. É mesmo? Não, pior que o Joselito, viado. Ele... Tanque, 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 tanque. Cara, o Joselito já fez cada merda. E a bagulha é tanque e a monos. Só que é umas merda, tipo... Porra, ser um brigador de bosta. Tem que estar em mim, tem que estar em mim, socorro. Meu nome é Gozo. Mano, não. Pior é que ele... Tem outros três, meu. É... O meu era... Pô, o tanque é tanque todo, velho. Era Joselito, o palhaço Gozo e... E... E o Huawei. Ah, é. Tinha o Huawei. Gozo. Gozo. O Huawei canela fina. Mano, não tem nenhum... Filha da puta! Mano, além do Huawei... Cara, mas uma... Uma certeza que eu tenho. É... Se o Hermes e Renato fosse hoje em dia, eles já estariam presos já, velho. Com certeza. Com certeza, velho. Léo linda no momento. Mano, aquele episódio que os caras tão fazendo uma reportagem lá... Que os caras ficam... É meio que um negócio lá de nudez dos caras. Os caras com umas alfas de pano. Não, é literalmente o negócio... Cês tão ligado aí com aquela brincadeira lá do Bozo, da vovó sacuda? É porque o cara que fazia a vovó do Bozo... Era um assediador sexual, né? Cês sabem disso, né? Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Mano, na moral, velho. Sabe qual que é o meu Bozo preferido? Primeiro, velho. Sabe por quê? Por quê? Ele adorava um pozinho da festa. Mano, era muito boa. Os caras ficavam cheirando. Mano, eu prefiro de pílulas. Mano, o cara... Uma das minhas... Uma das minhas enquetes favoritas de James e Renato, no geral, é a do Charlinho, cara. Puta que pariu. É a do Charlinhos. É uma catana aqui no chão, gente. Não, a do Charlinho vai ser eterna, velho. Todo mundo lembra da melhor sketch do Charlinhos, velho. Do que aquela porra lá dele indo pra escola. É... Pior que... Pior que graças ao ano de Renato, velho. Não, tem mais do Charlinhos. A gente tem x-x-x-x. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vocês lembram de uma sketch do Charlinhos que... Eles mostravam a família dele e ele tinha um irmão que era uma orelha? Orelha? Eu sou o Charlinhos, eu adoro comer cavalo. Não, é sério. Ele tinha um irmão que era só uma orelha. Você cortou essa x-x-x? Esse filme é muito... Esse filme eu nunca perdoarei pelo que fizeram com o Cory. Esse filme é... Esse filme é muito bom, velho. Ó, do mesmo que eu acho... Ó, a partir da sacau aqui... Vocês estão tudo com seus pipes aí? Eu tô. Não, eu não tenho. A partir do final aqui... Lembrem, somos de pipe quando abrir o portão, tá? Eu não tenho pipe, eu acho que tem. Vai abrir o portão ou não vai? Você tem o Molotov, sabe? O John Cena, o John Cena. Maldito que é um... A partir da sacau... Sai daqui, querido. É, do mesmo jeito que a gente faz com a Nintendo... Porra, querido. Você tem o dever de fazer... Tá, tá. Mano, tem um Charger ali, velho. Charger! 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 É, não chega aqui onde a gente tá. Hunter! O Hunter... O Hunter... O Hunter pulou pra manter que pariu. Dói, meu corpo dói, meu corpo dói. Golzu! Golzu! Vamos transar! Vamos ver... O Hunter acho que tá subindo... Será? Mas é aquela coisa... Eu tomei golpe da HBO Max porque, porra, mano... Tava lá eu com o Bambi... Vamos ver o filme do Sonic. Vamos ver o filme do Sonic. Ah... Sonic the Hedgehog. Aí tá, tinha que ver no HBO Max. O cara me convenceu a assinar o Hard Trial da HBO Max... Só pra ver o filme do meu Sonic. Aí tá, vamos lá, assim mesmo, fazer o quê, né? Depois eu cancelo. Gente, vocês tem que avisar que tem que ir, né? Pux... Vamos ver. Olha, eu tô comprando aqui nessa faixa que vem um tanque, tá? Cadê o tanque? Eu já tô vendo a safe. É, a Gardervoir, por outro lado, tá em outros lugares aí. É, a Gardervoir... Vamos lá, Chugo. Querido, querido, quem é que vem? Quem mais vem? Quem mais vem? Chugo, corre pra cá, não tem como não. Pô, acho que eu vou ter que chegar lá sem mim, hein? Siqueira, você consegue. Eu tô atirando zumbi, tô atirando zumbi. Vem, 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 vem. Todo mundo vai chegar, todo mundo vai chegar. Não, não. Vai atrás de mim. Vai atrás de mim não, porra, senão pode dar bosta. Vai lá, vai lá. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Corre, 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 corre. Vem, 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 entra, vem, entra. Como o palhaço? Meu nome é Gozo. Tá vendo? Tá vendo? Eles fizeram por você o que você não fez por eles, Gardervoir. Exatamente. Eu vou atrás de mim. Eu vou atrás de mim. Eu vou atrás de mim. Olha aí, olha aí, olha aí. Tanquei o tanque e ainda dei mais dano. É. Tem quantos que apontei nossas falhas? Esse é o último. É o último. Sexto? Qual que é a arma favorita de vocês? O meu é esse aqui, olha. Quem quiser ver é só olhar na minha tela. É tudo por causa de fogo. Por que Edinaldo Pereira? Por que? Por que não Edinaldo Pereira? Pessoal, será que eu curo? Eu tô com 51 de medo. Cura aí, tem uma medicina pra frente. Vamos lá. Eu sou um colhaço. Meu nome é Gozo. Gozo, Gozo. Pô, cara. Será que tem uma skin do Bozo no... Deve ter, cara. Mano. Pô, aqui tem. Exclua. Exclua. Nada. Exclua. Nada. Nada. Nossa. O cara errou uma dose a queimar roupa, mano. Tô muito orgulhoso dessa garguinha, porra. Puta, velho. O cara tá jogando bem. Tá jogando bem. Olha essa... Caralho, o Bolsonaro. O Bolsonaro quer comer meu cu. De novo, mano. Todo dia aí. O Bolsonaro eu gostaria de comer seu time. Tira. Tira que eu vou cagar. Tira. O Bolsonaro quer comer meu cu. Caralho. Tira, tira. Posso ligar já? Não, não. Liga não. Liga não. Liga não. Liga não. Eu quero ver se tem uma parte médica aqui em cima. Oi, lindo. Sua mulher tá perto? Mano, tem... Tem... Tem alguma coisa... Oi, lindo. Sua mãe ainda é casada? Opa, ele vai pra aqui. Ele vai pra aqui. E aí, Mordecai. Como vai sua mãe? Incrivelmente casada. Incrivelmente casada. Ainda? Ah. Ainda? Mano, deixa eu... Eu vou espalhar essas porra aqui na... Como vai sua mãe? Incrivelmente casada. Ainda? Incrivelmente casada. Obrigado. Ainda? Ah. Cara, o pior é que esse episódio... Ele é bem do final de apenas um show. Ele é bem do início. Agora tô confuso. Ah, eu acho que é do meio. No meio. Ele é mais do meio. Segunda temporada, eu acho. Nossa, então é bem do comecinho. Mano, tem... Tem mais algum... Tem mais algum kit médico, gente? Não, não. Deixa eu verificar. Gente, eu acho que eu vou trocar minha... Gente, eu acho que eu vou trocar minha... Gente, eu acho que eu vou trocar minha katana pra essa guitarra, véi. Não vale a pena, não. Não vale a pena, mas a guitarra é muito mais foda. Mano, tem... Mano, tem quatro kit médicos aqui em cima, mas não. Eu vou encher minha vida, foda. Mano, você vai trocar uma fucking guitarra por uma... Você vai trocar uma fucking katana por uma guitarra. Caramba. Edinaldo Pereira! Mano, eu vou ter que... Você vai ali na bo... Você vai ali... Mano, tem... Tem gestão aqui, tem gestão, tem gestão, tem gestão. Porque você quer ser tudo... Jogue... Tem algum mod que adiciona caneta azul? Tem algum momento pro vídeo, pô. Jogue para ganhar. Com certeza do sonho. E não para perder. A ideia é essa, hein? A ideia é essa, hein? Tá bom, então. What is the brother? Brother, brother. What is the brother? Brother, brother, brother. What is the brother? What is the brother? What is the brother? Eu gosto muito daquela... Como é que é o nome daquela lá? Esqueci o nome. Mas é aquela lá. Tem um monte de mod de concerto. Eu tenho um com música do Shrek. Eu tenho um com música de Yakuza. Eu tô vendo... A Neclarc, Neclarc. Tô vendo a Neclarc que é longe. Bota com uma música de Yakuza. Eu tenho um com música de Zombieland Saga. E eu tenho esse aqui do Jinaldo Pereira. Neclarc tá vindo. Neclarc tá vindo. Neclarc tá vindo. Neclarc, Neclarc me pegou. Neclarc me pegou. Neclarc me pegou. É o show da Niná do Pereira. Que o cara atirando balas com um som de waifu. E zumbis no Minecraft, velho. Não faz sentido nenhum. Não é pra fazer sentido. Isto é maravilhoso. Isto é cinema. É cinema, porra. Siqueira, sabe que música ia começar a tocar? Qual? Tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque. Tanque, tanque. Tanque, tanque. Ai, ai, ai. Tô tocando a música do Shesh. Mano, é bom que o Tanque não tá querendo sair dali, né? Aie, mola, aie, mola, aie. Cadê o Tanque? Ele ainda tá lá na esquerda, porra. Ainda tá lá. Ali, ó. Desceu, desceu já. Desceu. Nossa, deu uns tapinhas de katana nele. Mas a mama morra, não vou brincar não. Hunter, 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 Hunter. Hunter, Hunter. Tá viva. Deixa eu andar gemendo. Deixa eu me curar. Me cura, me cura, me cura. Mano, tem spitter ali em cima. Venceram? Venceram? Acabou? Nossa, porra. Cadê o spitter, maldito? Uh, essa é boa, essa é foda, essa é foda. Big Smoke, Big Smoke, Big Smoke não pegou? Não pegou não, não pegou não. Nós estamos fazendo isso parecer fácil. Pipe bomb, out. Pipe bomb. Inexplorado. Pipe bomb. Nossa, não tá trocando sangue. Que louco. desfoda. Tô. D hosts... Eu sei que isso é preconceito com gente verde Mas é o Kung Fu Whatsapp Eu tenho, todo esse bicho verde que eu macei nessa campanha não tá escrito Ô Siqueira, você tem que fazer igual ao Metal Real Siqueira, tem que tirar no ritmo da música Ah mano, eu acho que eu vou ter que trocar a skin do Reptile, eu acho que eu tô sendo preconceituoso contra pessoas Rápti Mano, tirando o Mark Zuckerberg, eu nunca vi nenhuma outra pessoa que as pessoas dizem que é um lagarto É porque mano, é que o Mark Zuckerberg ele é o mais conhecido né, por isso Pô, o cara é estranhão que acha Mano, você já viu a Zia desenhando ele com o Elon Musk? É bizarro Mano, eu vi que animaram ele saindo uma porrada com uma IA Mano, outro tanque, outro tanque O Hunter me pegou Agora é foda, agora é fácil foda Enquanto o Mark Zuckerberg... Mano, olha lá, olha lá, tanque, tanque, tanque O Trump é careca O Trump é careca O que a gente sabe aqui? Vale nada Você vale tudo Caralho, remix do Edinaldo Pereira Se você quer ter tudo Olha o Trump, se você der 10 mil dols pra cada um aqui do Desgaming Mail A gente esquece de ter cabelo Jogue! Caralho 10 mil dols, eu to em cursa nessa Helicópter, helicópter, helicópter Sim Pipe Bomb Pipe Bomb Quirino, volta pra cá, volta pra cá Quirino, volta pra cá Eu toquei Pipe Bomb Cadê? Cadê? Ele chegou ali, chegou ali Bora, 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 bora Bora dar o fora daqui Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão A gente tá aí Cara, vai se foda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A música do Chaves A música do Chaves Eu gosto um pouco desse conceito do helicóptero passar por cima da arquibancada Helicóptero 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 Mano, tá tocando a música do Chaves Tá Eu espero que isso não tem copyright Não, não, essa porra, ele tem copyright Mas sim, leva o stack da televisão Mano, tá eu e o querido não morremos Pão, 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 pão Mas eu acho que, eu acho que Chaves vai nem esse vídeo Vai ter feito mais Isso é engraçado Cês vão lá e tomam o stack da televisão Porque ele tá autoral da música do filho do Chaves Pariu Minha puta Piu, 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 piu Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã pã Pão, pã, pã pã, pã Pã員, pã, pã, pã Pã, pã. Pó, pã Pã pã, pã Pã, pã, pã Company, pã 사용 EPPMan P aha Mano, eu eu matei mais Eu matei mais infectade especial Riku O Bambi foi seco Ah, eu adoro Chaves Todos adoramos Acabou Ae, porra, mais uma Deu 50 minutos Eu só fico muito triste que o USB não exibe mais Chaves Mais uma, velho Mais uma Osqueira Com essas fases do 2 mesmo que a gente pode fazer? Ah, tem Bambi, a Tempestade a gente fez no vídeo? Já, eu falei que a gente tinha feito a Tempestade Tempestade Ninja Formal Ranger Isso que eu queria falar pra tu não aguenta mais jogar no mapa de Osasco Não dá não, velho, não dá não Bora a fazenda da ponte A ponte é aquela que tem no mundo A ponte é a paróquia Nossa, velho Ah, bora no shopping, bora no shopping Rivotril Ahn É isso que eu falo da campanha do Payday É isso que eu falo Bora Cadê de boa? Bora Posso começar? Posso começar? Pode, pode Mano, eu ia trocar de personagem mas não, deixa Melhor Todo mundo já tá com o boneco selecionado, você não tem o direito de trocar Eu ia perguntar se alguém ia querer trocar Eu não Eu quero conhecer um quarto Cara, vocês me forçaram a fazer uma coisa, você não vai botar né, eu vou, eu vou, o pior é que essa, acho que é, como é que é o nome, é essa música de Bunny Girl Senpai que tava tocando no curso hoje, por que? Eu não sei, alguém, alguém deve ser o Taki que pôs essa música, não, pior que Bunny Girl Senpai não é um anime tão bom assim pra você colocar essa música Eu gosto daquela música lá que os caras fazem tipo um racional Ó, coloquei a foda no bote E ó, se uma pessoa chegasse pra você e perguntasse, você gosta de Evangelion, o que você diria? Não Ah, cara Eu diria Zaun, Coco na Tenche, Onilk, Serecuten Desculpa, mas eu sou... Por que você tá tocando o opening de Ilk? Eu sou de Action Line, véi Não, não, primeiro, não sou de Action Line, segundo, espera um pouquinho Não, Edissa Eu diria pra pessoa, eu diria pra pessoa assim, ô moço Pode, já começar de arma melee, eu nem lembrava Sim Mano, eu vou de Coldplay de Toguroves que eu pego machado Eu vou de... Eu vou de Double Beast, então Ah, porra, Double Beast, o menor Ó, se alguém falasse pra mim, se eu gosto de Evangelion, eu ia falar, fique quieto e vai voltar ao Evangelion Bora esquerdo Bora, você tá lá embaixo no bote Você gosta de Evangelion, se queira Eu sou ateu, cara Mano, será que dá pra ser ateu isso? Eu tenho... Caralho, sabe o que eu falo de Evangelion? Eu tenho medo de Evangelion, eles têm robôs de damage Eu fui masoquisto bastante, a ponto de assistir não só o anime, duas... quase duas vezes Mototerra Eu fiz questão de ver os quatro rebuilds O que que é? Eu li até o mangá Eu comprei, mano, mentira Eu matei o jogo aqui com uma, eu tô certo Cara, eu li o mangá, só porque ele tem final diferente Ô, ô, Théo, eu comprei, mano, mentira Não, 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 aí, aí... Mamacazeira, pipe bomb O que que tá lá atrás? Eu... Mano, eu acho engraçado que quando acaba a motosserra magicamente o cara ganha uma pistola Não tá entendendo a genialidade, Bambi É porque quando a motosserra acaba, você guarda a pistola Ah Ah, isso que eu... Isso que é um foda, mano, realmente parece um... Legal, eu tô preso no fogo, ó Como que você faz? É pra você ir pela janela Vai lá, querendo Ah, Hedro, olha que foda meu vômito de boomer, é a água da Bery Delphine Nossa, é mil vezes pior É mil vezes mais nocivo pra sociedade que o vômito de boomer Porra, agora eu tô de... Cara, alguém, algum de vocês, se vocês pudessem, vocês comprariam pra porra Comprar o quê? Não A água da Bery Delphine Olha, Hedro, se a gente fosse falar sobre isso, o único que tem dinheiro pra comprar isso é tu É Olha, eu compraria e consumiria no mesmo dia Hunter, Hunter Cara, eu compraria e botaria na bebida de alguém É Aí eu só faria Aí, aí, aí eu faria também Eu compraria e botaria na minha bebida Sim, se você quer envenenar alguém, tem materiais mais humanas Joquei, 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 joquei Não Você acha mesmo que eu tenho paciência pra ferver? Colha de mandioca Pra estressear Pô, eu queria no PDF Eu vou lá ajudar o Quirino Eu vou, eu já tô aqui Se querer ele acha que eu tenho paciência pra ficar fervendo folha de mandioca Ah, mano, você dá uma bunda Tem outras maneiras de envenenar alguém que não sejam água da Bery Delphine Nem folha de mandioca Mano, é Cianeto, Bolsonaro Cara, tu comprou um monte de cereja, tá ligado? Tu mistura, tu tritura a semente e dá pra pessoa comer Mano Cianeto, porra Mano Avançado Espanhol Avançado Francês Avançado Alemão Avançado Italiano Avançado O que é? O tradutor do dicionário esse emprego? Não, e sabe qual é a parte mais engraçada? Salário 2.500 Ah, tá Porra, velho O maluco teve o trabalho de aprender tudo isso pra ganhar 2,5, velho 2,5 2,5 Porra Não, não Não, não Não é pra ganhar É pra ter a possibilidade de ganhar isso É, ele ainda não sabe nem se que vai passar Filho, eu tenho três cursos Não, ele não sabe Não, detalhe, detalhe É 2.500 bruto Pode ter os descontos Aí fica 2.200, 1.100 Não Cê tá reclamando Cê tá reclamando Cê tá reclamando Eu tenho quatro cursos técnico, velho É Pra receber 1.700 reais antes do desconto Nossa Que maluco Porra Puta do caralho Mano, não dá pra enxergar porra nenhuma, mano, ó Mano Olha, podia ser pior Podia ser que eu vejo lá que falassem de novo Argumento Mas, mano Mas, mano O que seria Português avançado? É Eu acho que o cara tem que... É você não ser analfabeto, eu diria É você não ser um imbecil É você não falar gírias? É Não Se o seu chefe perguntar, você sabe como é que explica cada tipo de modernidade geral De regrinha bobinha Eu acho que é você ser decido bastante pra não falar a gente vamos A gente vai Como assim? Mas o certo não é a gente vai Ah não, a gente vai tá certo Eu não sei, mas... Como assim? Como assim? O certo não é nós vai Nós vamos Nós vamos É nós Vai me dizer que o sabo não tá certo Não, isso tá errado O certo é nós vai Sabo tá errado porque sabo é pessoal na palavra Sabo é muito Sabo é muito Sabo é muito Você pegou gordura Nada a comentar É Voltei garotada, tinha chegado o almoço E ainda bem que você não ouviu a última conversa É, tá Alguém Alguém pode Alguém pode me falar qual foi a última conversa É queijão e fimose Ah tá E veneno Ah tá Nada a comentar A.k.a. Smegma Oh my god, Smegma? Mas por que que esse assunto entrou em pauta? E falar de merda também Meu Deus É porque assim, falou eu sabo muito Posso falar um salário de merda? Não, eu não sabia O cara perguntou o Mark Sebeu aquilo que fica na piroca Que fica na piroca Posso falar um salário de merda que eu já vi? Aham 16 horas por dia O cara na frente do computador Pra ganhar um salário mínimo Porra Uau Porra Eu peguei em direto Cara se caiu Esse cara engraçado, velho Isso não tem nada a ver com as Eu acho esse cara engraçado, velho Quem sabe engraçado Puta sabedoria desbalanceada 16 horas no computador Por salário mínimo É tortura Mas que que esse cara fazia Pra ganhar tão pouco? Jogava tívida Jogava tívida Não, mano O pior é que, porra O cara O que eu não falei pra vocês Vocês pensam que O trabalho que eu tô atrás É aplicando É tipo O trabalho que tinha disponível, né? Bora Porra Mano, segunda Segunda sábado, velho Porra Sábado é foda Sábado é foda, né? Segunda sábado Daí seis Daí seis Daí seis Daí cinco Seis às cinco? Seis às cinco? Seis da manhã? Eu posso quebrar Eu posso quebrar cada um de vocês? É da manhã Eu trabalho de domingo limpando bunda, tá? Caralho 11 horas por dia 11 horas por dia, velho 11 horas por dia, velho Posso ter trabalho em hospital Deve ganhar pra caralho Cara, desculpa Pra ganhar 1.700 reais 2.600 Aí tu tá fazendo Teu emprego de alguma merda Porque é impossível É legalmente ilegal fazer isso Não pode 11 horas por dia É de seis a cinco É de seis a cinco, pô Não, tem que colocar aí Uma hora do intervalo Do almoço Em o intervalo da tarde Porque 11 horas por sete Três dias da semana não dá Mas era Mas era Tem horário Tem horário de almoço, sim Ainda bem, né? Uuuu Lounge também Não, não É uma hora e meia de almoço Não, não meia de almoço Não, maluco Uma cota diária tão grande assim De horas Existe mais É, existe no mínimo dois Tá ligado? A menos que o A menos que o A menos que o cara seja PJ Aí Ué, pj Sem contar que só pelo fato O cara trabalhar sábado Ele tem que ir sempre mais Eu ainda não tirei PJ, velho Eu vou tirar Não tirei PJ Eu ainda não tirei PJ Eu preciso Eu preciso, filho Eu sou dublador, filhão Ah, tá Você precisa ser PJ Jota Qualquer 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 Hora que você fizer Fora do horário de 6 às 7 horas Das 6 às 10 horas da noite Cê tem que receber a mais Uh, mata-serra que vai dar trabalho passou de 8 horas de trabalho diário é considerado hora extra já não está isso aí varia varia tipo eu por exemplo fazia contrato de 10 horas mas daí né só que acima das 10 horas da noite e abaixo das 7 da manhã aí a hora tem que ser mais cara mesmo então trabalhar de eu tava conversando isso hoje com uma amiga minha ela ficou horrorizada velho tu sabe que se você trabalha de stripper você não pode ter chefe que fica ilegal ué mas ela não é chefe ela cobra aluguel do ambiente que ela trabalha se quer obrigado por matar o record tanto que nenhum bar de stripper é um restaurante é um bar de stripper é um restaurante é um bar de stripper é um bar de stripper não não esse papo reto no se tu for pegar nota fiscal do puteiro que tu vai é restaurante pior que é legal você ter casa de swing mas não é legal que você tem que ter lógico é uma coisa completamente diferente da outra os dois irmãos de putaria não são duas putarias diferentes é um você apaga por ato libidinoso outro você vai com uma pessoa aleatória que você acabou de conhecer por um quarto com velho uma morra é um velho mordaço e aí e desculpa gente não perdeu quem chama hoje nem foi tu foi o banho eu jurei que eu jurei que eu jurei que era em mim jurei mano a gente tá virando tipo professor franca de ficar no final já tá eu acho que tá mas tem tem medkit aqui você pode pegar mas não pera eu dropei esse medkit esse medkit é o meu mano eu queria eu peguei uma munição explosiva com lança granadas o que acontece eu acho que pode é o quadrado após duas vezes é que só tem uma bala velho deixa eu atirar ali para ver porra eu tinha uma pipe porra peraí 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 não tinha não o seu imbecil mano o chargers subindo velho muito engraçado pegada vamos falar aqui da da melhor série de cartão de fogo senão uma das que é a aniversário do é uma apenas um pau drama total drama total drama total é velho temporada temporada eles foram lançando foi ficando cada vez pior agora temos de criança velho o criança né cara eu vou te dizer para mim os únicos drama total bom foram os dois primeiros não o terceiro é da orinha não mano o terceira da orinha a terceira era qual mesmo que eu não lembro é aquela coisa o turnê mundial era da orinha aquela ilha dos mutantes era questionável eu achava da orinha por causa da quantidade de bizarro é que literalmente só estavam reciclando o bagulho é é um lanjo de arma velho peraí peraí aquilo lá era um big brother para criança e aquela coisa o de dupla drama total drama total e aquela coisa minha opinião é que aquele de dupla que saiu lá aquele que as dupla e a viajando mundo será melhor se o crie saísse da prisão para apresentar por não dá para pegar essa munição vamos concordar que o da vamos concordar que o primeiro da ilha ainda era o melhor personagem da porra e qual que era o melhor personagem daquela porra danca danca não tem nenhuma o chefe não velho chefe não conta não conta que não gosta a gente tá falando dos personagens participantes porra questão questão polêmica velho entre a heller e o alejandro quem vocês torcia para se fuder mais pegaram pegaram porra me cobre aí porra me cobre aí me cobre aí eu tô matando aqui na frente vem 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 cara eu tenho um monte de situações do chefe que são maravilhosas mano sabe quem que poderia ser o chefe sim sim imagina o samuel jackson bombadão ou o samuel jackson ou mike tyson ou de rock mano e o e o cara será que o sábado o samuel jackson é perfeita para fazer o chefe cara e aquele local me para mim sabe quem podia fazer o criss Jim Carrey. Jim Carrey. Verdade. Mano, o bom é que Drama Total já é um bagulho escraxado, então a gente pode deixar mais escraxado ainda. Querino, suba, suba. Cara, vamos concordar que algum participante tinha que ser feito pelo Adam Sandler, algum? Com certeza, algum. Vem, querino. Sobe, 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 sobe. Não. Não, o apresentador ia ser o Jim Carrey, porra. Não. O Adam Sandler tem uma cara chetada. O Peralta. Mas conforme o Adam Sandler não tem cara de vilão. O Terry Crews também tem que ser. Aquele lá que empacava a foda do hippie do surfista. Ué, pra voltar, não é pra ir, não? Pra vir pra cá, porra. Ah, achando que era pra ir pra lá. O Brandon? Não lembro o nome do ator do Peralta. Chugo, vem pra cá, Chugo. Chugo, pra cá, pra cá. Quem que era aquele cara que tava empacando a foda da surfista e do… O M10, mano. Mano, e aquele cara que ficou preso no banheiro a temporada toda? Um que eu gostava. Eu não lembro de qual temporada era. Eu acho que era da Ilha Mutante, mas que eu gostava pra caralho. Aquele moleque com TDI. Aquele lá que ficava trocando muito bonzinho. Ele tinha tipo seis personalidades diferentes. Ah, sim, sim. Nossa, velho. Aquilo lá era muito bom. Eu gostava, velho. Era meu personagem favorito. Era legal pra caralho. Eu só achei que o romance… O personagem dos participantes, o meu personagem favorito era o Gordo. O Owen. O Owen. O Owen devia ser feito… O Owen era muito foda. O Owen devia ser feito pelo Jack Black. Mano, é aquela coisa, mano. Aquele… É aquela coisa. É uma ideia dos mutantes, o cara de Vita Jasmine, mano. Foi o melhor casal. O safe tá aqui na frente. Calma, o safe tá aqui na frente. Ah, é o Kod. Esse aqui já é o terceiro mapa, né? O segundo. Agora, mano, de todo… Só o Chugo. Só o Chugo. O Kod. De todo mundo que participou. Quem que é o mais filho da puta? É? A Ed. O chefe. Ed. Ed. Filha da puta, qual o sentido? Filha da puta. Ele tem que ser filho da puta. O chefe é incrível, pô. O chefe não cometeu nenhum erro. O chefe só cozinhava. O chefe só cozinhava. Cozinhava? Eu tenho quase certeza que eu vi ele tacando uma bíblia em alguém. Ele já fez muita merda. Ele já fez isso. Mano, eu acho que… Eu acho… O que, o resto era ele. Mano, eu fico entre o Chris… Nossa. Nossa, sabe o outro que eu acho… Sabe o personagem que eu acho que… Ele é filho da puta. Só que ficou… O destino dele foi muito cruel. Nossa. O Ezequiel. Nossa. Nossa. É verdade. Ele era da galera da primeira temporada. Ele é… Mano, o Ezequiel virou tipo o godo… O Frodo, tá ligado? Mano… Ele é o Frodo, velho. O Ezequiel. Foi o primeiro ou o segundo, né? Ele se eliminou na primeira temporada. Ele enlouqueceu. Não, o segundo foi o Luan. Tá certo, então foi um pouco desesperado. Mas eu não sei o que é porque o Noah na primeira temporada é um bosta, só que na terceira eu achei ele mal da hora. Mano, eu sei que ele ficou muito doido. Sim, mano. Jogaram o Ezequiel num avião porque ele era misógino. Mano, o Ezequiel ficou muito doido. O Mago que eu gostava de terminar na primeira temporada era que era errado, velho. eu vou lembrar o nome o cara virou o golo o cara virou fuga o cara semisógino velho tá mano o dano cara o dano é foda mano sabe o que faz sabe esse o code ele devia ser feito pelo mais pulseira só mano ou quem que era mais burra a izzy a benelli ou a dron a anna maria mano a anna maria anna maria braga e tinha bridget a lindsay também tinha a lindsay é mais burro a lindsay era mais lorinha é ela era mais burra foi mal todas essas que eu falei são leiras mas ela era a mas ela não tem nada ela era a burra tá ligado porque não pega esse celular aqui é porque você acha isso é burro do caralho nossa ela ainda aí você vê que ela é a bolsa pelo fado lá ok 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 olha porra não bate não porra aqui né cara o ralo do JOHN que você matou o joker é o herald經 Ele armou pra saída da Kourtney quando ela e o Duncan começaram a querer ficar juntos. Mano, o Herald e o Enu... O Enu, ele é... Cara, o Enu eu acho um dos personagens mais daora daquele bagulho. Ô, vou falar pra tu... Um... Agora sabe um que eu sempre gostei também? Adele! Vem fudendo! Dado de queda, fudesse! Porra, eu caí, não morri, eu com tome 4 de HP... Eu pulei desse catarrolante, eu morri o sol dele, gente. Pô, sabe um que eu também gostava? Gostava do Tyler. O Tyler... O Tyler era o... Era um atleta. Era o atleta. Era de jaqueta vermelha. Ah, tá, lembrei. Cara, ele pra mim era o neutro. Ele era neutro pra mim? Pra mim, neutro era o Trent. Mano, ele era neutro pra filha da puta. Eu tenho um atleta. Eu não gostava do Owen, porque até hoje eu acho que é descatológica muito sem graça. O Owen... Porra. O Owen é muito foda. Cara, é o padrão, ele era o gordo. Por ser o gordo, ele era o mais foda. Não, o Owen, ele era gente boa pra caralho, velho. Eu acho que ele ser gente boa e gordo, eu acho militante isso aí. Não, o Owen... Não, mas é que tá... O Torugo... Assim, ó... Antes que me cancerem nos comentários dessa gravação, devo dizer que eu só tô parafraseando o Torugo. Então, o que eu falar, a culpa é dele. Minha? A parada é o seguinte, cara. Gordo é muito foda. Gordo é insuportável. Sim. Palavras do Torugo. Não me cancerem. Meu Deus. Tá o Torugo. Qual foi, velho? Não, mas é que... Não, mas é que... Tô falando que... Tô falando que... Não, é que... Pior não. O jogo tá pronto pra você. Mano, toda vez que o cara morre com o carinha lá... Ó, não é que gorda é chata. É que a maior parte... Gorda é chata. Gorda é de boa. É, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Nossa granada foi de F. Mas gordo, quando ficar bravo, fica chato. Durou foi muito. Verdade. Mano, vocês viram... Vocês viram o Gordão Foguete? Ele tá perdendo peso. Tudo que ele é de legal, ele perde na variada. O Gordão Foguete, eu tenho fé que ele é o único cara que vai emagrecer e não vai ficar chato. Sim. Mano, é porque é o Gordão Foguete, pô. Preciso demais. Eu já consigo pegar uma adrenalina aqui atrás. Sei lá, eu acho que o Gordox também, quando emagrecer. Caralho, os cara nem me esperaram. Ó, eu acho que... Eita porra. Ó, eu acho que o Gordão Foguete vai mudar o nome de Gordão Foguete pra... Portão Foguetes. Não, Mini Stormstone. Foguete estronda. Nossa, velho, tem Hunter ali na frente. Caralho, só vi alguém voando. Cara, eu só sei de uma coisa. Nossa, velho, onde é que eu fui parar? Eu fui parar do outro lado. Só ouvi o grito pateta. Uhuhuuui! Me pegaram, Hunter. Hunter me pegou lá na frente. Socorro. Fui de F, fui de F. Eu me escuro. Mano, tem um Hunter aqui na frente. Eu acho que vocês vão de F. Ah, o Siqueira escuro. Tem Hunter lá na frente. Atrás de você, Siqueira. Eu tô vendo, eu tô vendo Siqueira. Eu tô vendo Hunter, eu tô vendo Hunter, eu tô vendo Hunter. Cuidado, ele me matou. Ele vai despegar, Siqueira, quase. Ele vai despegar, Siqueira. Pegou. Mata o Hunter. E a Kitagawa. Morra Kitagawa. Matei, matei, matei. Matei. Peraí, eu preciso de cura, né? Mano, é muito engraçado ver a porra da Mori em tipo... E a porra da Maradinho com a voz do Super Xandão. Mano, é literalmente a Mori em tipo 11. Nossa, o Siqueira tem tipo cortador de grama. Preciso de cura, vai morrer. Não, eu dropei uma cura. Eu dropei um kit médico lá atrás quando eu morri. Ah, lá atrás, velho. Porra, não tô mais lá atrás. Não, tava mais ou menos ali perto do negócio. Eu quero só... Cara, tava se divertindo. Eu preciso... Eu preciso de curaça tão bom. Pode falar com você, né? Se a curaça, senão você morre. Mano, já falei, velho. Nossa, porque ele tá com um pelinho de chana de vida, velho. Já falei que o meu kit médico tá ali ainda, velho. Pega lá, quem quer? Abre a minha tela e vê onde é que é, Bambi. Mano, é que aqui não aparece o corpo, mas vai direto. Vai direto aí, vai direto aí. E... Aí, aí... Deve tá aí, mais ou menos. Tá por aqui? É. Eu morri por aí, ó. Aí, ó. Ali, 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 ali. Embaixo, embaixo. Outro corpo, outro corpo ali. Outro corpo? Outro cadáver, outro cadáver. Isso aí, ó. Onde o Chugo passou? Onde o Chugo passou? Não tem nenhum. Aí, ó. Aí, ó. Onde você tá aí, Chugo? Esse mesmo. Não tem nada aqui, ó. Ah, já pegaram. Só tem uma... Uma... Coloquei uma sombra, como você diz assim. Uma sombra. Só tem uma sombra do que já foi. É, eu tô com muita vida. Vou ter que usar seringa. Só tem uma sombra do que já foi o Bambi um dia. Ninguém vai me resgatar. Galerinha... Bora. Cazuya. 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 Caralho, eu nem vi o arrombado. Dame, dame. 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 Mané. Eu sou um palhaço. Meu nome é... Dame, Tanai. Sugide. 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 Chegou. Que impressão aqui. Que impressão aqui. Que impressão. Caralho, dois. Caralho, dois. Tão duas pitagamas. Como ele é legal. O nochmal. Bacamita. Marc Mita. Por nariz. Gucunny. Vovodяти. Mas é um hit, eu morro, mano. Eu só vi o cara da Gardevoir dando tiro nas costas do cara. Pô, esse gol fudido aí, velho. Agora fudeu. Aquele negócio, mano... Agora fudeu, velho! Agora fudeu. Um tiro eu morro, cara. Pe 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 pe. Mano, agora fudeu mesmo, véi. Vocês estão muito fodidos. Deu caralho, fi. Confia na calça. Mano, Shugo... Confia, vai dar tudo certo no final. Sobe, Shugo. Sobe, Shugo. Sai daí, Shugo. Sobe, Shugo. Shugo, você vai de S, Shugo. Sobe, Shugo. Mano, mano... Sobe sem parar. É outro lado. Tem que dar volta. Tem que dar volta. Tem que dar volta ainda. Ó os ouvintes. Porra menor, vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Espero que já esteja na safe ali Ah, parece que é a safe ali Não, acho que aqui já é a safe já É, ali é a safe mesmo, véi Eita porra Caraca, eu tava vendo Tô vendo o vídeo aqui Se aparecer uma witch na porta da safe Eu me prontifico pra graia desses matarem Mano, sério Mano, o cara, ele tava lá na loja De narga de boa Só vendo os produtinos lá dentro de um carro dentro da loja Mano, eu literalmente só morri Porque a porra do tanque me tacou do outro lado E veio o Hunter, por isso Essa partida foi muito Hunter Foi muito Hunter, véi Hunter, Hunterish Sacar só esse double biceps aqui, ó Como esse double biceps aqui, ó Caralho, nem encostei na witch Cara, teve witch? Teve, eu matei O Kirino pro seu singelo 57 de dano Ai, eu aí O Chugo não matou ninguém Mas ó, eu carreguei no melee, porra Pega No melee, né? Mas você tá catando, né, amigão? Mano, só aquela parte de você Indo desligar o alarme Já valeu Porra, porra, bicho Esse é o último mapa já ou não? Não Se eu não me engano é, pô Não, acho que aqui é o Não, acho que aqui é o É, tem cinco Quatro tapas? São cinco, cara Cara, eu tenho certeza que esse é o último, eu não sei, na verdade Wow, nice tits Eu quero dizer, só mais jovens Eu quero te cair pra alguém porque eu acho muito fã da unha Eu nem cantaria, velho, eu tô cansado já de lá de fã da unha Ah, tá lá Tá acabando Tá acabando já Mano, eu vou falar pra vocês, conhece aquela página do Twitter? English Dicks Eu sigo essa página English Dicks É, mano, você já viu que dia hoje eles botaram uma frase lá, pô Botaram, I love sex Sexta-feira 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 Galerinha, esse que é o foda, a gente não pode ser marcado aqui Ó, gente Agora fodeu É cada um por não Ah, não, tá marcado, tá marcado Vai todo mundo junto Mano, vamos Mano, vamos Vamos tentar pegar os daqui de cima, ó Daqui, ó Que é mais difícil de pegar esse Não, tem aqui na frente, pô Vamos pegar os Vamos subindo É Esse que eu quero Porque se a gente não conseguir pegar os de baixo logo A gente vai tomar no pão Mano, você fica com os de baixo que eu vou dar uma subida ali, mano Certeza? Não, não é uma boa ideia, tá? Eu vou, eu vou Não, não é uma boa ideia Eu vou pegar e vou tacar lá embaixo Você pode fazer isso Bora lá, Bambi Bora lá, Bambi É isso que eu vou fazer, já fui, bicho Pra ver, não veio ninguém Bora desse lado daqui Bora pra cá Taca lá embaixo Taca lá embaixo Charge Charge aí, tá vindo a Nekoark Aqui Porra, mano Mano, eu tive que cuidar da Nekoark primeiro, amigo Tá foda E eu não tenho kit, velho Tem, então Mano, já foram tacar lá embaixo Devo lá no Hunter Devo lá no Hunter Caralho, mano Tô com 3 de vida e não tenho kit, velho O Xandão vai me matar Tem kit aqui, tem kit aqui, tem kit aqui, tem kit aqui, tem kit aqui Tem kit aqui, tem kit aqui, tem kit aqui Ah, tá lento Ou os cara deixar o Xandão me matar Ah, que calhava tava como? Agora eu tô tacando a música do Chris Porra, que ele não foi de F? Ele foi de F Cosmo Hunter Esse que é o foda A gente fala no começo Não se separa Primeira coisa que o pessoal faz Ó, não se separa, beleza Lembra dele B pasta, Basta, 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 Basta Você cura, Chu Não tem como terceirar, não A Nicholson O ничего que não tem aqui em baixo Esse aqui embaixo porra Tem 3 meses pra ele ter aqui embaixo Só corre O D ore e é ali no kiosque ele atras eu morri o esmagador pronto tá vivo tá vivo tá vivo tá vivo eu acabei de chegar ajuda aqui tá vivo tá vivo cura 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 cadê cadê a suqueira não cura chugo tô me curando já porra tanque tanque cadê o tanque tá ali ali é onde caralho eu não sei vei cadê ah o chugo tá aqui mano eu só senti uma coisa aqui é um tanque mesmo velho ele tá aqui chugo chugo fica parado fica parado fica parado porra me derrubaram quando tava fazendo o furado do chugo porra me derrubaram aqui peraí vai lá me segura me levanta me levanta ele caiu também eu morro é fiqueira é f é f é f olha a culpa a culpa foi de vocês desde que se separaram porra eu não tive culpa se ver a porra da neclarc junto vei foi culpa everybody hey ice cream olha vamos 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 elaborar logo no plano pra não dar bosta mano a gente tentar pegar as coisas lá em cima que é mais difícil obrigado a gente médico velho vamos todo mundo não tem mais médicos que a gente ir lá pra frente me cura velho eu tô com um de vida ah tá peraí 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 segura lá na frente porra é porque não tem zumbi no caminho o cara nem chega lá de frente ai o zumbi ai que ele falou ah mas os ideias são só detalhes eu realmente quero que eu realmente quero fazer algo ah estava vivo maconha 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 Lige Sleiger Blinds do alemão. Tu bist um idiota. Tô vindo. Me pegaram, me pegaram. Me pegaram também. Caraca, eu vi que tá sozinho de calcinha na cara. Separado. Mano, literalmente eu... Foi mal, mas a porra do Kitagawa meio que me deitou aqui. Mano, deixa eu... Vou me curar ali com os medis. Ok. Ei, mano, deixa eu. Puta que pariu. Não. Ai, meu Deus. Eu tenho que esperar, mano. Ah, agora começou. Só ataca lá embaixo. Só ataca lá embaixo, Chuga. Porra, Chuga. Eu tenho. Já ataquei lá embaixo. Foi. Cadê a tua esquerda? Agora tem que subir, velho. Tem que subir, tem que subir. O foda é que tá tudo no terceiro lugar mesmo. É pelo outro lado, pelo outro lado. Que foda. Tá tudo no piercing. Tem mais dois ali, pô. Eu tenho um espírito. Continua! Vou sairia lá! Tem que dormir. Vou sairia lá! Eu estou vivo no Jail do Terri, como eu quero liberar os outros para Terri? ele é um hunter ele é um hunter ele é um hunter mano eu vou tacar os aqui de cima porra não o zap me pegou o zap me pegou o zap me pegou o que é isso bambi é o karma vamos te ajudar não eu achando que o cara ia vir aaa mano porra Yoshi ah bicho calma deixa o gasolina tá tocando a porra do whatsapp vei ah vai tomar no cu mano cadê o tank mas por que você insistiu em sozinho porra eu achando que os cara ia tá comigo e não tá ninguém tá atrás atras tiro da whatsapp amongus amogus brrrr 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 brought the gun vai ter que ir na mão, vai ter que ir na mão se o Bambi não sair por pelo menos 5 segundos, vai dar tudo certo check it out man, that's jimmy gibbs jr god damn it, i could have gotten a picture all right, let's go cara, é só falar que a bomba já foi é, eu sei que vocês já tinham segurado pô, na moral, Bambi, você tem que parar de pensar pensa menos, véi man pense menos e estinta mais como que é, como que é, masturbe o cérebro e duas ideias masturbe o cérebro e duas ideias mano, é como eu dizia, cara a porra de um poeta vem em forma de palavras tem gente que escuta outros cospem cara, bora pegar os de cima primeiro, vai todo mundo mano, não vai pra esquerda, é pra direita que dá pra subir tudo a esquerda é muito meme, véi tá, só vou pegar esse primeiro antes é no caminho pra lá eu não posso usar essa palavra pode sim bora 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 let's go let's go let's go cadê ele, cadê ele cadê ele whatsapp, whatsapp, cadê whatsapp condefoo, você conhece whatsapp? whatsapp, whatsapp o que eu vou pegar rar arredindo voceapp rarredindo vem bora então eu meio que descobri que o chão desse mapa quebra da pior forma possível obrigado véi o segredo por trás de um leite tão gostoso a gente tá descendo a gente caiu aqui sem querer calma eu acho que a gente já pegou 13 já não sei se foram três mas foi um monte a gente já pegou um pegou um agora já foi já foi já foi ronter 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 agora que não tem que descer essa porra aqui porra e lá dano não e como lá acho que a gente já pegou tudo não é por aqui é pra lá mesmo porra bicho não para de aparecer zumbi eu acho que eu tô fazendo sei lá dando o cu mas que tem sido o que eu vou fazer mas dá para pular daqui porra menor a gente tem tempo até o pc chegar ainda tá que chegou tá que chegou mano sobrou um ali ainda sobrou não eu vou deixar um o meu filho da o cânculo me deitou o que está acontecendo com isso? eu vou aproveitar que ele está batendo lá nos outros eu vou te reviver vai lá então Eu preciso me reviver, velho. Pô, querido, de novo. Hunter, Hunter, Hunter. Tira nele, tira nele, tira nele, querido. Velho, eu não tenho um pulo, eu tô correndo de um tanque, velho. Porra, o tanque ainda tá vivo, velho, vai tomar no c**o. Tá, velho. Olha o tanque. Tá em cima de mim. Mano, um dia que tá... Ô, porra. Filha da p**a. Mano, o tanque não morreu ainda, velho. Tá no c**o. O bicho veio pra cima de mim. Mano, morreu agora, agora morreu. Caralho. Três, três, três. Porra, ainda tem uma lá em cima, velho. Tem duas lá em cima, né? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Taca, taca daí, taca daí. Põe aí, põe aí, põe aí. Só que o problema é que eu tô com... Não dá pra ir pro outro lado, velho. Não, dá pra ir, dá pra ir por esse lado. Não, você tem que pegar pela outra escada. Morri. Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Morri, morri já. Bambi, não dá pra ir por aí, não dá pra ir por aí. Por que não? Bora lá, bambi, bora pra porra da outra escada. Vamo, Siqueiro, vamo, vamo. São mais duas, velho. Porra. Vem, Siqueiro, vem, Siqueiro, vem. Eu entendo. Eu vi, eu vi. Peguei o Hunter. Nossa, tem que subir lá em cima, velho. Como é que sobe lá em cima? Como é que sobe lá em cima? Não, tem uma escada aí, eu acho. O charge é que é lá embaixo. Pega, pega Piu, pega Piu. Peguei uma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Onde que tem escada? Tem um kit médico aqui, peguei. Aqui não tem, cara. Era pelo outro lado mesmo, pô. Não tinha nada do outro lado, velho. Acho que eu lembro de ter ido pelo outro lado e não tem nada. Eu também lembro, velho. Porra, tem muito zumbi, velho. Meu Deus. Breath style. Porra, me derrubaram, velho. Porra, me derrubaram, velho. Vai tomar no cu, velho. Porra, peraí que eu tô subterrindo o xpeed de boomer aqui, calma. Eu também tô tentando, filho. Porra, bicho, vai tomar no cu. Porra, peraí. Vai, vai, me levanta aí que eu consigo me curar. Tem um zumbi especial por aqui. Tudo bem, obrigado. Me ajuda, me ajuda, Siqueira. Aqui, aqui, aqui. Atira no zumbi. Pronto, vamos, vamos. Esse WhatsApp tá aqui e eu vou pegar esse machado. Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, Siqueira, pra cá. Vamo, 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 vamo. Siqueira. Siqueira, vamo, vamo, Siqueira, vamo. Pipe. Pipe boomer. Pipe bomb doce. Pipe bomb. Mano, a gente tem que subir pelo outro lado mesmo, véi. Aqui não sobe. Pra dar a volta, vai subir. Tem que vir aqui, ó. Vem, vem. Desce, desce, desce. Tem que ir na outra escada. Jockey. Jockey, jockey. Porra, me pegaram. Pegaram. Porra. Cara, não vai sair isso hoje, véi. Porra, até de... Vai sair. Vai sair, cara. Da próxima vai, da próxima vai. Eu já tô puto já, véi. Pô, vamo pegar o primeiro aqueles dois. Mano, o foda é que faltam aqueles dois últimos, véi. Anicotrizo, véi. Deixa eu mandar isso aqui. Deixa eu mandar isso aqui. Deixa eu dar calma. Ah, tô ficando cansado de olhar o cara desse cara. Bem, confia-me. Esse cara, ele é tão famoso como... Agora. Elf. Ou o Presidente. Esse cara, ele é um... Ei, mano. Se as leis da natureza permitem, eu vou pegar esse cara. Será que dessa vez vai? Vai. Deus queira. O que vocês fazem disso? Mano, a gente tem que pegar esses dois de cima, cara. Eu falei que era do outro lado, véi. Esse cara não existe. Racheal! Parece que vamos ter que salvar nós mesmos. Tá, ó. Temos que pegar os... Vamos tentar pegar os mais de cima mesmo, véi. Os mais de cima... Vai todo mundo junto, véi. Ó, primeiro, a gente tem que ir pra direita. Ó, sabe? Pela direita, pega aqueles dois lá. Passa aqui e pega aqueles lá. Então, ignora esse que tá bem aqui do lado, né? Hummm. Dá pra pegar, pô. É caminho. É, tipo... É bom pra gente pegar aqueles dois lá de cima primeiro. Que aí agiliza. Bora, não pega nada. Eu só pego os dois lá de cima primeiro. Pega, bora, bora. Pega, bora. Pega, bora. Pega, bora, bora. Lembra de pegar... Lembra de pegar a medkit aqui, porra? Eu já tô com um. Já peguei um, bora. Bora lá em cima. Bora, 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 bora. Spitter around. Spitter. Hunter, Hunter e Hunter. Hunter, Hunter? Tem alguém lá mais embaixo? Tem ninguém. Só corre, só corre. Ó, a gente vai... Pega esses dois aqui... Porra, pior que não, velho. Olha aqui ali. Sobe aqui e não pode ir lá pro outro lado. Falei pra você, velho. Falei pra você. Falei pra você. Tem que ir pelo outro lado, então? Tem que ir pelo outro lado. É. Pega os dois, né? Porra, me pegaram. Hunter, Hunter, Hunter. Quem foi que tocou o Molotov aí? Porra, maluco. Molotov junto com o negócio é foda também, né? Tem golfe ali. Tem golfe ali. Bora, bora, bora. 6-2, 6-2. Bora, bora, bora. Pega os dois ali do canto, então. Pega os dois aqui do canto, então. Pega os dois aqui do canto, então. Pega os dois do canto e a gente tem que dar a volta aqui, ó. Tem que ir agora pela direita. Direita, direita. Bele, beleza. Pega aqueles dois lá e taca lá embaixo que eu vou lá na esquerda. Pegaram dali? Smoker. Peguei um. Taquei lá embaixo. Pegaram o outro? Peguei. Pegamos. Bom, agora desce e pega e dá um lá de baixo. Charge! Pô, o cara caiu. Fechou. Code Charger, véi. Bora, bora. Bora lá. Agora vamos descer e vamos continuar pegando os de baixo. Entendi o que é. Anda a esquerda, anda a esquerda. Mano, ainda ficou um aqui em cima, véi. Porra, aí é foda. Acho que tem que ser pelo outro escada esse daí. Não, esse aqui eu peguei já, peguei. Tá, bora, então bora, bora. Porra, vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eu tenho a esquerda. Essa é o sentido que vai, hein, galera. Explonou mais dois ali, ó. Não, ali é embaixo, ali é embaixo. Ah, é verdade. Agora vamos ter que ir pela esquerda. Pô, me pegaram, jockey, 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 jockey. Pegaram o caralho, porra. Bora, bora, bora. Botei, botei, botei. Tamo botando aqui, da cobra aqui. Bota o chitão aqui, senão dá despawn, caralho. T**** Hunter, 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 Hunter. Me pegaram Hunter, me pegou Hunter, me pegou, me pegou, me pegou. Mano, deixa eu me curar logo. Pô, tem que escutar disso aí, mano. Tá normal. Mano, imagina essa porra no pesadelo, sei lá. eu vou me curar o tanque tanque tá ali onde que ele tá onde que ele tá tá ali dd tank vamos focar em matar esse bicho dessa vez e ninguém tava querendo fazer isso aí errou moleza de corrigir morreu morreu mano eu vi isso chá já levantando todo mundo eu vi mano eu peguei o clã certinho para cá para cá para cá sobe sobe galera sobe 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 ó tem um Yoshi aqui perto matei 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 vou pegar o da esquerda sobe sobe lá sobe lá esquerda vai lá ataca todos lá embaixo do grupo puta que pariu uns pôr em cima do quiosque taquei 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 nossa mas e aí o que que acontece se ficar já pois não dá para pegar agora você enchei agora você enchei agora você enchei já foi todos foi todos tem dois ali tem dois ali dois tá onde dois lá no final tem que subir da volta tá onde vocês estão vendo galera ali em cima porra tá tá foda com vários zumbis aqui tá o outro 3 eu acho não é pra subir por aqui da volta carai velho é desse lado não pera 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 vamos todo mundo junto vamos todo mundo junto todo mundo junto eu consigo o que você vai fazer quando ele vem de você nossa mano puta volta tem que dar que isso ah é bem ali que tá faltando porra nossa caralho menor caralho menor caralho menor ele tá olha a porra da volta pega e taca essa porra no chão mesmo vou tacar lá no chão a gente vai lá e pega porra aí é aí é de foder peter peter bora bora descer bora descer bora nós vai deixar por aqui ou não não é cadê para o murmur dá pra da pra pular do que era vem 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 eu coloco só da couve eu coloco só da couve eu coloco só da couve esse o o tudo bom tudo é Achei fácil Pega Mano, vai se foder que porra de carro De 16, de 13 galões de gasolina Se querer a inflação E é isso pra mim Caralho, e bobito Mano, eu espero muito que não dê copyright E é isso, campanha do PDI mole Fácil, achei fácil Matei 24 efectuais Eu sofri mais dano Eu sou o que menos da TK, cara Impressionante Eu curei mais colegas de equipe O jogo não levantou ninguém Eu acertei 0% dos headshots Parabéns É isso família, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu joinha Se você não gostou, deixe seu de joinha Considere adicionar eles, favoritos E não se esqueça de ver a nossa página no Disney Plus Pra acompanhar as postagens que a gente faz por lá A gente também abriu uma apoia-se Que não vai estar na descrição do vídeo Vocês que procurem Se quiser Se quiser Procura Se quiser E se você E se puder também Dê 5 estranos e favoritos É aquele negócio Sabe aquela moedinha que você dá pro mendigo na rua? Não dá pra ele não Dá pra nós Tô precisando colocar uma 40,99 No meu PC Que a minha queimou O mendigo vai gastar dinheiro com o que? Com a própria vida Com comida Com comida Quem gasta dinheiro em comida em 2018? Em 2018 O que que é comida, pô? Sim Como assim a gente não tá em 1983? Acorde, amigo Nós estamos dormindo Estamos em 2013 Nós estamos em 2007 Como assim a sensação do Brasil não é um palhaço gozo? Agora a gente tá em 2007 Que merda que vocês tão falando Enfim Enfim Esse foi o vídeo Eu fico por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! É isso Like, subscreva Adicione a nossa página no Google Plus Nos vemos no próximo vídeo Falou! 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 Falou!